Tudo bom, pessoal? Bem-vindo de volta ao canal Patriota Armado, Juliano Peretti. Gustavo Boroni, mais uma vez, lembrando que todas as armas estão desmaniciadas, provadas, checadas por mim e pelo Juliano, para garantir a segurança de todos. É isso aí. É o seguinte, hoje a gente vai falar de dois equipamentos da Smith & Mason com duas munições que são muito utilizadas aqui nos Estados Unidos. E uma delas tem ganhado muitos adeptos. E eu vou explicar para você e o Gustavo vai falar porque uma delas é a munição preferida dos americanos, principalmente no Centro-Oeste. E eu já conferi porque lá eles usam bastante. E não é só no Centro-Oeste, não. Vou te falar que aqui os americanos mais antigão, assim, a galera... Porque, tipo assim, é uma coisa assim que o pessoal do Brasil não entende porque eu tenho uma paixão muito grande pela 22, tá? O americano, ele tem uma paixão muito grande pela 22, porque a munição 22 aqui, ela é barata. Então, como... Cinco centavos, seis centavos. É, então, para treino, não tem igual, tá? Então, e... E, tipo assim, o pessoal treina tanto com 22, tanto com 22, e tá ali, tá na mata, tá... Brinca... É para brincar, é para caçar, é para... Então, é um... Muito utilizado, extremamente utilizado. E tem um detalhe. É a primeira munição que eles têm contato com arma. Então, sim, crianças, meninas, meninos de 6, 7, 8, 9 anos, começam a disparar com os rifrizinhos de 22, você vai nas lojas, tem ali todas as cores, azul, vermelho, amarelo, cor de rosa, você pode imaginar. Então, é uma munição que tem um ponto de vista afetivo também, que eles lembram, ah, meu avô, meu pai me ensinou, tal. Então, assim, existe essa cultura que é difícil para o brasileiro entender. Não é uma cultura de violência, pessoal. É uma cultura de proteção. É uma cultura constitucional. É uma cultura de que faz com que você entenda por que os Estados Unidos é os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, eles se fez com arma, se fez com muito sangue, se fez com guerra. Por isso que hoje, aqui se dá muito valor à liberdade. Porque muitas pessoas perderam a vida e os americanos dão muito valor a tudo isso que acontece aqui. Então, é uma coisa que para o brasileiro achar, ah, é porque é arma demais, é isso, aquilo. É constituição, é história. É, porque se arma fosse o problema, aqui estaria todo mundo morto e no Brasil estava todo mundo vivo. Exatamente. Mas eu acho que é o contrário, né? Onde é que é mais violência? A guerra está mais aí no Brasil ou está mais aqui? Aqui não tem. É isso aí. Então, a gente tem os malucos, né? Mas por isso que eu existo, para poder lidar com os malucos. É isso aí. É o meu trabalho lidar com os malucos. Então, pessoal, estamos aqui com a Smith & Wesson, 5.7, no calibre 5.7 por 28. E a nossa querida 22 Magno. É isso aí. Fala, galera. Agora é 22 Magno. Nós estamos aqui com... Três carregadorzinhos. Vamos lá. Agora, Smith & Wesson, 5.7. Vamos lá. E aí E aí E aí A diferença entre a 5.7 por 28 e a 22 Magno O que eu estava comentando com o Gustavo também é o seguinte Aqui nos Estados Unidos a gente tem a vantagem de ter uma infinidade de munições para qualquer tipo de calibre Então aqui na 22 Magno você tem desde a munição que você usa no range Que ela é 1.900 pés por segundo Na pistola vai para 1.400, 1.500 E você também tem essa munição de 2.200 pés por segundo Que na pistola vai para 1.700, 1.800 pés por segundo Então faz com que o equipamento para proteção seja extremamente confiável Você tem pouquíssimas falhas Apesar desse aqui ser um calibre Acho que no Brasil chama círculo de fogo O pessoal estava me explicando Aqui chama ring fire E esse aqui é de central fire Que ele tem o primer aqui A espoletinha Supostamente esse seria mais confiável Só que até agora a gente não está conseguindo ver uma diferença entre um e outro Não está tendo nenhum problema Até porque assim como as munições evoluem Os equipamentos aqui também evoluem Então hoje você tem equipamentos muito mais confiáveis Vamos tirar da mesa Muito mais confiáveis Estamos guardando já as munições Para que você utilize elas Vamos retirá-las da mesa Fechamos, está dentro de uma caixa fechada e lacrada É isso aí professor Pronto Voltamos aos equipamentos Voltando Isso é muito importante gente A gente tem que dar o exemplo a vocês aí Para vocês terem noção Que a arma Quando você está manuseando uma arma Que está segura Você não pode ter munição nem por pé Nem por pé De acordo com a NRA A gente teria que ter a munição em outro cômodo da casa Mas como a gente está aqui numa caixa trancada do lado E eu e ele confirmamos que não há nada em cima Aí a gente pode continuar É isso aí E procedimento pessoal é fundamental Se o Gustavo me passa equipamento Eu checo se está limpo Se está frio Se eu devolvo para o Gustavo Ele faz isso até em loja pessoal Até uma dica importante pessoal Quando vocês vão em qualquer loja Para olhar o equipamento Verifique se ele está limpo Porque você mostra para o atendente Que você sabe o que está fazendo Nunca aponta a arma para ninguém Mesmo sabendo que ele está limpo Então sim Tenha um procedimento de segurança Saiba se comportar Galera Eu trabalhei em stand de tiro E eu perdi A gente tinha um balde Fechado Lotado até a tampa De gente que falou Não, está aqui a arma A arma está fria Aí a gente pega a arma Nós vamos confirmar Bom Está entendendo? Então tipo assim Quando você Antes de você entrar em uma loja Você deve confirmar Que a arma está fria Então como você faz isso? Primeiramente Tira o carregador Tirando o carregador Trava atrás Então Vamos lá É Arma errada? Arma errada Eu passei o carregador errado Então primeira coisa que faz Carregador Saiu Não tem munição Tranquilo Um, dois, três Trava Olha Primeiro se você retirou o carregador E segundo Se você tem alguma munição ali Se você não consegue ver Está escuro Você não tem uma lanterna Você vai Enfiar o dedinho lá E ver se tem alguma coisa Tá bom? Lembrando Sem soltar o Os slides Senão você vai cortar o seu dedo fora Vai cortar a cutícula É Mas após Chequei Ok Agora eu vou no stand Ah, eu estou precisando de um coudre para essa arma Beleza Eu vou chegar lá Opa Atendente Eu preciso de um coudre para essa arma aqui Beleza? Beleza Eu não entrego a arma Na mão Eu faço o seguinte Está dentro da bolsa Eu entrego a bolsa para o atendente Falar A arma está aí dentro Tá bom? Pode verificar Pode pegá-la Eu chequei Ela está vazia Muito bem falado Pelo amor de Deus Não tira a arma da bolsa Em hipótese de alguma Você pode ser mal interpretado É Porque você pode tomar um tiro A toa A toa Então Dentro da bolsa Fechada Após o cheque Toma aí galera Bom Beleza O atendente vai pegar a arma Deixa que ele abra Vai ver Ok Aqui a arma Vamos imaginar que o carregador está dentro O atendente vai retirar Um, dois, três Checou Checou Não? Está tranquilo? Beleza Nunca der dry fire Também dentro da loja A não ser se ele for Está checando a arma Alguma coisa assim Ele te deu Já limpou a arma Já limpou Está tranquilo Está te entregando para você testar ela É Quando você está no ambiente de treino Beleza Vamos dar dry fire Faz a mesma coisa Checa 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 Aí agora você pode Aponta para o range É Um lugar seguro Obviamente Então Voltando ao assunto Por que que a 22 Magnum É Aquele dia do americano Americano raiz Estou falando Americano raiz O cara que vive No meio do mato Os caras assim Idade 50 para cima Geralmente Americanos 50 anos Para cima 50 a mais Ou a mais Ele vai carregar Uma 45 Ou ele vai carregar Uma 22 Magnum 9 milímetros ainda Eles ainda estão acostumando com ela Tá Porque É um É um É uma munição Que ela Ainda está para se provar Nos olhos deles Tá bom Porque a 22 Magnum É uma coisa que Ele já disparou 22 A vida dele inteira Munição centenária Centenária Então ele está com uma 22 Muito mais Possante Muito mais forte Então quer dizer Se a 22 fez A 22 Magnum Vai fazer com certeza Absoluta E ele treina bastante Com a 22 Ele só tem uma munição Mais apimentada Exato Uma coisa que Essas armas são São umas armas Sem recoil Que é Sem Recuo Que pessoas Que pessoas São farmá Que E essa família da Smith & Wesson, pessoal, até desmontei e vou botar aí pra vocês. O sistema de recuo dela, eles utilizam parte dos gases do disparo. Então, o barrel, o cano aqui, ele é duplo. Ele tem um barrel dentro do outro. Então, quando você abre ele, você vai perceber, vocês vão ver no vídeo aí, então ele tem uns anéisinhos, tipo, parecido com o da R-15, lembra um pouco, mas não é igual, onde ele utiliza parte dos gases do disparo para o... Ciclagem da arma. Ciclagem da arma. Então, o recuo destes equipamentos são muito baixos. Muito baixos. Então, lembra muito disparo com 22. Então, é um conforto inimaginável. Tipo assim, você está... arminha de CO2, tá? Pra te falar a verdade, eu acho que até sente um pouco menos, tá? Se for aquelas arminhas blowback, você quase que sente menos, porque o balanço dessa arma pelo peso e tudo mais, ela dá um... Então, é um disparo dentro do outro. Então, por exemplo, você está precisando de fazer caça, um tiro de precisão a longa distância, sem um rifle, uma 5.7, uma 22 magno desse padrão aqui é o que você precisa. Não precisa mais de nada. Nada que isso. E elas são extremamente finas. Exatamente pelo tipo de munição que eles colocam. E apesar de ser fina, pessoal, esse aqui vem com magazine de 23. Então, são 23 munições que você vai utilizar. E esse aqui vem com 30. 30. É muita, muita munição. Você tem noção? 30. Dá pra fazer um estrago. Eu vou mostrar no vídeo. E ela é relativamente leve do ponto de vista de porte. Ela é muito leve. 500, 750 gramas. Essa aqui. E a 22 magno, 630 gramas. 100 gramas a menos. Eu estava prestando atenção. Se não me engano, o frame dela é exatamente o mesmo tamanho. Exatamente. Ela é exatamente o mesmo tamanho, o mesmo peso. Mesmo desenho. Mesmo desenho. Mesmo Picatinny rail. Mesmo gatilho. A mesma família. Mesma família. É um por cima. Nossa, muito parecido. Se você vê as duas assim na mesa, você fala assim, qual que é a 570? Qual que é a 22 magno? 22 magno. Tá? Só que... Porque as duas munições são da família 22. É, esse aqui é o irmão rico, na verdade, né? Porque... Mas o Gustavo falou um negócio interessante. Por que a 570 tem passado a fazer um sucesso muito grande que a gente faz isso? É uma munição extremamente eficiente. E quando lançou na década de 80, você tinha a FN a quase praticamente 2 mil dólares o equipamento. Hoje, você tem a PSA fazendo a ROC e que em promoção semana passada estava a 300 pilas. Então, você fala, gente, 100 dólares a mais do que uma G2C. Então, o cara fala o seguinte, por que não? Por que não? Aí, o que que acontece? Uma outra coisa que o pessoal leva muito em consideração aqui é que o pessoal dispara. O pessoal não compra arma aqui para dar 50 disparos por ano. Eles dão 50 disparos por dia. Quase por dia. Então, a munição... Por dia, por dia. Se você for num stand de tiro e você der 50 disparos em um dia, o cara fala, você está maluco? Está maluco. Volta para lá. O que você está fazendo? Vai lá. Enquanto você não voltar com 500 disparos... Então, a munição da 570, ela começou a 2, 2,50, até mais dólares. E hoje, ela está na faixa de 50 centavos, 45 centavos. Então, barateou bastante. Lógico, tem munições um pouco mais caras que chegam perto de 1 dólar que é para munição para defesa. E tem essa vantagem. Você tem munição de treino, munição de defesa. E a Magrum, também a mesma coisa. Você tem munição de range na faixa de 35 centavos e munição de defesa na faixa de 50, 60 centavos. e com uma variedade muito grande. Então, extremamente eficiente. São dois equipamentos. A Magrum, ela demanda um pouco mais de limpeza. Nós chegamos a 500 disparos sem nenhuma falha. Quando chegou no... Quando nós ultrapassamos a barreira dos 500 disparos, ela teve uma falha. Então, é um equipamento que demanda um pouco mais de cuidado, mas você, fazendo a limpeza necessária, extremamente confiável. A impressão dela. Dispara como se fosse uma R-Pistol. Ela tem muita pólvora, 22. A potência dela é gigantesca. Não é à toa que é a favorita dos americanos. É 22 Magrum. Nem é 9 milímetros. Pelo menos a galera que realmente caça, realmente está... Pessoal mais de idade, que gosta de uma coisa mais suave, mais potente. Isso aqui. 22 Magrum. 22 Magrum. É isso aí. E foi como o Gustavo falou, é uma das munições preferidas aqui. Apesar dela ser Ring Fire, ela é uma munição relativamente confiável quando você... 500 disparos nessa arma para dar uma falha de sujeira sem óleo. Pirei da caixa, dei 500 disparos. Não fiz nada com ela. Então é isso aí, pessoal. Separa uma... Smith & Wesson 5.7 e Smith & Wesson Magrum, equipamento que nós gostamos bastante. Ah, deixa eu só falar um negócio. Apesar dele ser fino aqui, ele é largo exatamente pela munição. Eu, particularmente, eu gosto do grip da Smith & Wesson. Eu acho que ele tem uma lixa abrasiva o suficiente, confortável o suficiente. Ele tem a... Porque esse aqui não dá para trocar a backstrap. Ele é desse tamanho e ponto final. É, porque o 5.7 ele é um pouquinho mais comprido. O 22 Magnum também. Eles fizeram idêntico. Eu gostei porque, tipo assim, a pega dele é muito boa por ele ser um pouquinho maior. É? Apesar da minha mão ser média, tá entendendo? A mão dele é... É um pouco maior. É gigante. G, G, G. Olha lá. Apesar da mão dele ser gigante, cabe bem na minha mão. As duas são confortáveis sem precisar trocar a backstrap. Lembrando, mais uma vez, não troca, tá? É, porque ela é fininha, mas... E ele tem exatamente o ângulo da 1911. Para quem gosta de ângulo da 1911, é exatamente o mesmo ângulo da 1911. É. Meu, e esse site tá... E um detalhe, né? Vem um safezinho. É, nas duas. Nas duas. Vem um safezinho que ele tem um peso suficiente para você deixar ele desacionado e esquecer dele. Ele nunca vai ser necessário. É, exato. Ele não é aquele safety 1911 que aciona por qualquer coisa. Não, qualquer batida você dá aqui e se aciona ele. Você tá disparando e ele já aciona. Não, esse aqui ele é bem feito. Ele tem um... Bem confortável. Ó, o clique é bem... Ó. É bem... É forte. Você tem que usar força para acionar e para desacionar ele. Mas ele tem uma elevação legal. Ele tira rápido também. Se você precisar. Cara, é uma arma muito boa, viu? Eu vou... Se fosse dar uma pontuação para ela eu dou 10. Tá? De 0 a 10 é 10 com certeza. Não teve falha até 500 esparos que é uma coisa normal de sujeira qualquer arma. Eu não sei se for uma Glock. Glock é 10 mil aí. Mas para uma arma comum... Porque essas munições de círculo de fogo na Dream Fire elas sujam mais. Mas essa por incrível que pareça pelo incrível que pareça não essa pela forma como o barrel é desenvolvido quando parte dos gases são utilizados para o recuo muito da sujeira fica na parte interna do barrel. Então quando você abre ali tá sujo pra caramba. A parte de fora suja pouco. Então só para mostrar como é que é a parte interna. Então aqui ó é a parte interna da 5.7. Que é o mesmo da 22 Magno, galera. Mesmo. Então ele tem exatamente um barrel parecido com esse um barrel interno. Então esses aqui são os anéis né então parte dos gases circulam aqui para ajudar na ciclagem. E essa aqui tem uma coisa que a 22 não tem. Ele é ele é rotativo né então ele ao ele rotacionar é que ele faz a ejeção. Ele não tem o extractor. É isso aqui que ajeta a munição. Então 5.7 e 22 Magno duas belezuras que gostamos bastante. Grande abraço pessoal. e aí